Você lembra do projeto Óculos Amigo do Governo do Estado? Ele foi vencedor de um Prêmio Nacional de Inovação no Setor Público. Quem traz os detalhes para a gente é o Felipe Salles, lá da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Gizá, e todos que acompanham o Paraná em Pauta. O destaque de hoje é que o projeto Óculos Amigo do Governo do Estado, executado por meio da Secretaria de Inovação, Modernização e Transformação Digital, foi eleito vencedor na votação popular da 28ª edição do Concurso Inovação no Setor Público, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública. A premiação foi entregue nesta quinta-feira em Brasília. Idealizado em 2023 pela Secretaria da Inovação, em conjunto com as Secretarias Estaduais do Desenvolvimento Social e Família e da Educação, a ação busca promover a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes com deficiência visual. O projeto concorreu na categoria 4, Inovação para o Cuidado, ao lado de outras cinco iniciativas de outros estados. Desde a sua implementação, o Óculos Amigo beneficiou 147 alunos da Rede Pública de Ensino no Paraná, com cegueira total, com a entrega do Orcan My AI 2.0, um dispositivo de tecnologia assistiva que utiliza inteligência artificial para fornecer informações em tempo real. Mais detalhes você encontra no site da Agência Estadual de Notícias, Uma boa noite e até a próxima!